Inspira. Inspira. Vasco, por favor. Desculpa te fazer esperar, mas... O que você quer me dizer? Você tá indo embora, Lucas. É isso. Se for, por favor, me fala de uma vez. Eu não aguento mais essa tensão. Eu acho que aqui não é um bom lugar pra gente falar sobre isso. Eu não preciso ouvir explicações, Lucas. As explicações você dá depois se você quiser. Se você achar que é necessário. Duda, eu acho que a gente pode conversar. Eu preciso ouvir. Sim ou não? Me diz, Lucas. Sim ou não? Quer tomar um café? Não, eu não quero café. Eu quero uma resposta. Dá dez minutos. Por favor, dez minutos. Lucas. Fala, Lucas. Eu tô chateado, sim. Inseguro, se você quer saber. Mas, Lucas, eu já te digo... Pode ver que as coisas entre nós estavam claras. E estão claras? Não, não estão. Estão... Não estão, Duda. Eu não entendo. A gente já tinha se encontrado. Já tinha falado sobre isso. Agora, de repente, você muda de ideia sem tudo de novo. Não, eu não mudei de ideia, Duda. Eu só não me esqueci. É isso. Lucas. Tudo em mim quer acreditar em você. Tudo em mim quer me tranquilizar dizendo que eu fiz a coisa certa. Que eu joguei certo as minhas fichas. Mas eu tô inseguro. Eu já te expliquei isso tantas vezes. Não, nada que você me explique vai justificar o fato de você ter escondido de mim essa visita do seu Apache. O que eu posso fazer, Lucas? Pra mudar isso? Me fala. Eu não sei, Duda. E eu também não sei. Eu também confio em você. Eu também tô me sentindo sem chão. Você tá se sentindo sem chão? Eu sim. Será que você não percebe, Lucas? O quanto eu tô envolvida com você. Eu abri mão de tanta coisa. Eu abri mão até do dinheiro que a família do pai do Tony tá dando. Olha só como é que você fala. Olha só como é que você fala, Duda. O pai do Tony. O que você quer que eu diga? Você não me assumiu como o pai do Tony. No íntimo, você não assumiu. Você que não assumiu, Lucas. No primeiro desentendimento, na primeira desconfiança. Olha o que você tá fazendo. Você tá recuando. Espera aí. Eu não tô recuando da paternidade. Eu jamais faria isso. Em nenhum momento eu tô recuando da paternidade. Mas você pediu um tempo. Eu pedi um tempo de você. E não da paternidade.